O que é o OBS? Não, aqui é o direto no Zoom. Ele está preparando a transmissão. Comprou o Sobral? Aqui a gente está ao vivo já. Deixa eu ver, deixa eu testar aqui. Ele já está ao vivo já, tá? Deixa eu mandar o link pessoal. Pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Vou aguardar só uns dois minutinhos, o pessoal ir entrando, tá? Vou divulgar o link nas comunidades aqui. Então já podem ir entrando. Deixa eu ver qual o link que pegou aqui. Deixa eu mandar o link aqui, pessoal. Deixa eu ver se o pessoal vai entrando aqui. Boa noite, Anny. Boa noite. Aí beleza, pessoal. Boa noite, boa noite a todo mundo aí que vai chegando aí. Vou esperar só um minutinho aqui para o pessoal ir entrando, tá? Pessoal, aqui o pessoal vai entrando. Deixa eu só comentar um pouquinho com vocês aqui, tá? Esse aqui é um quadro que a gente desenvolveu na Biodenor. É o seguinte. Esse aqui é um quadro toda semana. A gente vai fazer uma live, tá? Com vários seus usuários da plataforma. Hoje o nosso convidado especial aqui é o Alexandre, tá? Um afiliado, praticamente um bom amigo, né? Que a gente veio conhecido aí, participou do Everest Coletivo. A gente troca bastante ideias sobre o marketing, né? A Biodenor estreitou essas relações aí. E tem outros também que vão participar comigo aqui, tá? Então cada semana a gente vai trazer uma pessoa interessante aqui para a gente bater um papo, tá? De projeto simples, projeto básico, projeto muito avançado. Não importa. Mas é um projeto que foi feito com a Biodenor, certo? E assim, a gente talvez pode dar umas dicas. Depois a gente pode criar um outro quadro e dar umas dicas de melhoria no projeto em si, tá? Mas o objetivo principal aqui dessa live semanal nas quarta-feiras é a gente mostrar um pouco, né? Sobre o que a Biodenor é capaz, certo? Às vezes as pessoas perguntam assim, ô, Leandro, você tem algum material? O que você tem pronto aí da Biodenor para mim mostrar? Ou às vezes as pessoas perguntam até você mesmo, certo? E mostram alguns layouts, algum site, algum funil, ok? Então a gente vai pegar uma playlist aqui que a gente vai colocar bastante conteúdo interessante, tá? Inclusive vocês podem pegar um pouco de mindset, um pouco de estratégia do que vai acontecer e aplicar no seu negócio, no sua estratégia, no seu marketing, ok? Então acredito que essas lives vão abrir o horizonte assim da sua mente, ver o que você pode fazer, ver o que você pode transformar, tá? Talvez você pegue uma informação aqui e você consiga desenvolver de uma maneira bem prática no seu negócio, tá? Então vamos lá. Nove e seis, deixa eu ver se esse pessoal aqui já tem três assistindo aqui. Deixa o pessoal aí vindo, vai ficar gravado também. Não tem problema, eu coloquei na comunidade agora. E aí, vou chamar o Alexandre então para se apresentar, né? O Alexandre aí que já está na caminhada comigo, já tem bem tempo, né? No marketing digital. Fala aí um pouquinho, Alexandre, sobre a sua trajetória até chegar na Builderol, como conheceu o nosso país. Beleza. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado, Leandro, pela oportunidade, pelo espaço, né, cara? Eu acho que hoje eu estou aqui mais para dizer um obrigado. Obrigado porque a Builderol realmente, de certo modo, ela me posicionou como empresa de um modo diferente dentro do que eu faço hoje, né? Hoje eu sou, em São Paulo aqui, eu sou empresário, eu tenho clínicas de estética, de pilates, fisioterapia, e eu tive sempre a dificuldade, há dois anos atrás, de realmente pegar a veia do marketing e do marketing trazer novos clientes para dentro da minha clínica. Então, assim, eu naveguei por várias ferramentas, naveguei por várias oportunidades, as coisas que a gente, quando é nube, como fala, né? Quando a gente é um nube no marketing digital, a gente sempre está ali à mercê das pessoas que, de certo modo, ali, elas começam a te oferecer as melhores possibilidades e a gente, como não conhecedor dessas possibilidades, a gente acaba testando elas. Então, eu agradeço até pela Builderol chegar na minha vida. Por quê? Ela chegou no momento de empresa que eu tinha, no momento que, assim, abrir o coração aqui para vocês, eu estou falando de alma agora, tá? Não estou nem falando de negócio. Como alma aqui, o meu negócio estava quebrado. Por quê? A gente passou numa fase aqui em São Paulo, onde teve a lei, como é que fala? A lei que você não poderia mais panfletar na rua, você não poderia mais colocar um outdoor dentro do seu negócio, você não poderia mais promover o seu negócio da forma física, você tinha que se reinventar. Então, eu tentei andar na frente. E, andando na frente, conheci o marketing digital, naveguei por ferramentas que não deram certo, cheguei na Builderol e a Builderol, depois de eu devorar todos os conteúdos, porque, assim, eu sou um devorador de literatura, eu consegui colocar a Builderol dentro do meu negócio e, assim, posicionar novamente a minha clínica de uma forma avançada, de uma forma que a gente realmente consegue hoje ser os primeiros aqui do bairro. Eu tenho uma clínica de mais de 550 metros quadrados aqui, então, eu tenho uma estrutura pesada por trás e a gente precisa de clientes. E o marketing digital, através da Builderol, consegui, assim, trazer os clientes para cá. Testei agências, construí departamento de marketing e eu, assim, a Builderol, através dos tutoriais de treinamento das pessoas como você, Leandro, como o Eric, como o Elby, toda essa estrutura que vocês montaram de pessoas e ferramentas, consegui me posicionar novamente como o primeiro, dentro do meu bairro, referência de estética e saúde aqui dentro do meu negócio. Então, eu só tenho a agradecer, cara, e estar aqui é uma satisfação enorme estar aqui com vocês aqui e dividir um pouquinho do que eu passei e do que eu sou hoje, né? Aliás, eu já quero falar para você uma coisa aqui que provavelmente eu não te falei antes. O ano passado, eu bati o meu recorde de faturamento. Esse ano aqui, cara, a gente, todo começo de ano, a gente monta nossas metas, enfim, a gente faz nossas projeções e tal e eu já bati a minha meta em 2019. Então, isso me coloca numa posição com falso, assim, não tem humildade, não. Eu tenho que falar a verdade, porque é uma coisa documentada. Eu realmente coloquei a minha empresa numa posição que ela merece e tudo isso eu devo de verdade a ferramenta como a Builderol. Obrigado aí, cara. Muito bom, é. E vale ressaltar também que o Alexandre, pessoal, foi um cara difícil de converter, viu? Sim, eu conversei com o Alexandre, acho que é quase duas horas, né, Alexandre? Da manhã, para falar um pouquinho sobre a plataforma, que ele já estava assim... Eu estava devorando os conteúdos naquele momento. Já estava assim. Como várias pessoas que entram no marketing, estão um pouco desacreditados, porque quando você entra no marketing e tal, você tem muita questão de teoria, muita prática, pouca prática, na verdade, certo? E você tem uma chuva de ferramentas, você tem uma infinidade de informações, você não sabe para onde começar, né? Então, com isso, a gente foi conversando, foi moldando aí essas questões e hoje é um cara muito disciplinado, né? É aquilo que eu sempre falo nas lives, nos treinamentos, né? Às vezes, a gente acaba de fazer um treinamento, o que você quer fazer? Veja eles possíveis duas vezes e aplica. Aplica para o seu negócio, aplica para o seu... para o seu negócio, né? Não sei se o seu negócio é digital, se o seu negócio é local, se o seu negócio é criar autoridade, talvez o seu negócio é prestar serviço, né? Mas de uma forma, assim, você consegue desenvolver. Sempre com o mindset que a gente vem passando aqui junto, tá? Então, assim, o Alexandre já contou a história dele aí, né? Como que chegou na Builderol aí. Hoje, ele faz todo o trabalho, né? De marketing e tal na empresa dele. Hoje, igual ele falou, que já contratou com as agências, já teve algumas decepções. E com isso, o que ele fez? Ele conseguiu economizar, né? Contratando pessoas e fazer do jeito que ele quis. Porque o marketing e tal, não sei se você concorda, Alexandre, assim com a gente, igual o Alexandre também conhece muito de tráfico pago, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que testar. Não existe uma receita, não existe um caminho assim. Segue isso aqui que vai funcionar para o seu negócio. Talvez a estratégia funcione para ele, funciona para a minha estratégia e talvez a estratégia diferente não funcione para a outra pessoa. Então, é testando, né? Então, Alexandre, mostre um pouquinho sobre o layout aí da sua clínica, um pouquinho de estratégia, um pouquinho de o que você fez, né? Eu vi que você aplicou aqui umas estratégias bem interessantes. Você lotou a clínica em um dia, né? Investiu um valor, recuperou um tanto. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu tive até que parar o anúncio, né? Porque estava entrando o cliente pela janela. A verdade é essa. Bom, antes de mais nada, gente, quando a gente fala de qualquer tipo de ferramenta, a gente tem que entender a ferramenta. E a ferramenta, para ser entendida, é clicar e fuçar. É clicar e fuçar. Não quebra. Clica e fuça. Viu um botão? Clica no botão, vê o que ele faz. Se você não sabe, se você não sabe, a Builderol, ela tem um tutorial e treinamentos completos, onde você clicou, não entendeu, você vai no tutorial, você vai entender a funcionalidade de qualquer tipo de botão, né? Então, essa filosofia, seja no Facebook, seja na Builderol, seja no Google, qualquer tipo de ferramenta. O melhor curso que você pode ter de qualquer tipo de ferramenta são os manuais que são desenvolvidos por ela. Se a Builderol está completo, você tem um acervo mágico ali, você consegue fazer tudo. Além da, evidente, né? Você tem as mentorias aí com o Eric, com você, com o pessoal da Builderol, que eu acho bárbaro. Bom, falando um pouquinho do meu negócio, eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês aqui o que eu faço, né? Que é a minha clínica. A minha clínica é essa. Eu tenho uma clínica de estética, Pilates, estúdio de Pilates. Eu montei ela 100% dentro da Builderol e eu consigo caminhar aqui dentro dos diversos serviços que eu tenho hoje. Eu tenho serviços de Pilates, serviços de integrado, fisioterapia, nutricionista e tal. Então, assim, existe vários serviços que eu tenho que depositar dentro do meu site, dentro da Builderol, para que eu atraia da melhor forma possível meus clientes. Então, eu trabalho aqui, você vê, eu tenho aqui meu formulário, está bonitinho, recebo lá no Mail in Boss, tem um autoresponder onde as pessoas recebem de acordo com o tratamento que ela procura, que se ela procurar Pilates e preencher esse formulário através de Pilates, ela vai receber conteúdo de Pilates. Então, assim, eu não me preocupo mais com a questão técnica, porque a Builderol é super intuitiva, então foi muito rápido eu conseguir fazer tudo isso. Claro, a gente tem que aprender, tem que clicar e fuçar, mas depois de você entender todo esse processo, as coisas ficam muito mais práticas. então eu tenho um clube da estética aqui que, aí você vê, eu vou para um subdomínio aqui, aqui em cima, onde eu tenho, eu faço lançamentos aqui periódicos, lançamento pontuais ali, onde eu consigo, como o Leandro disse ali, que eu faço o Google Ads, o Face Ads, eu faço o Face Ads buscando aqui, o clube da estética. Então, instalado o meu pixel do Facebook aqui, que é muito rápido, muito fácil dentro da Builderol, eu consigo rapidamente criar meus públicos e assim conseguir engajar com eles para levar eles para onde? Para a conversão. Coloco aqui também o nosso Social Proof aqui, antigamente o Social Proof, acho que agora mudou o nome, mas eu tenho aqui, está tudo funcionando, tudo bonitinho, eu tenho aqui também, voltando aqui na minha página principal, eu tenho a minha loja aqui, que eu vou começar agora a trabalhar através do Magento, mas ela hoje, ela trabalha de uma forma funcional para mim, então a pessoa vem aqui de forma online, compra, tem funcionado muito bem isso daqui, eu nunca tive nenhum tipo de problema, eu acho que a capacidade de estar online, de estar funcional, eu diria que é quase 100%, porque, sinceramente, eu nunca tive problema, então eu consigo rapidamente navegar por todos os meus conteúdos aqui, se a pessoa tiver os depoimentos, os vídeos de YouTube, aqui tudo bonitinho, tudo linkado, tudo pixado aqui pelo Facebook, se a pessoa tiver qualquer, qualquer necessidade de ter uma, tiver um contato comigo de forma imediata, tem o nosso botão do WhatsApp, que vai rapidamente, aqui vai, você vê, a página abriu rápido até, foi sensacional agora, então, o meu negócio hoje, todo baseado, dentro da Builderol, me deixa muito contente, porque eu digo para vocês, isso é ROI, você ter a Builderol como seu parceiro de ferramenta é ROI, por que é ROI? Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta que não te traz nenhum tipo de dificuldade para você poder promover o seu negócio, para você promover os seus serviços, isso é ROI, porque você orienta a sua energia para aquilo que realmente te pertence, que é você criar novas estratégias e as estratégias que vão levar você para a barra de cima, então, o meu site funciona tranquilamente, estou super contente, funciona, está encerrado aqui, está encerrado pelo seguinte, eu não aguento mais cliente, tive que encerrar o negócio aqui, então, já abriu o pré-cadastro, para que quando abrir vagas, as pessoas estão entrando em uma fila, e abriu vaga, eu habilito aqui uma nova vaga para o meu negócio, então, assim, eu não me preocupo com ferramenta, porque a ferramenta, ela já está de verdade, ela já está toda já configurada aqui, toda bonitinha aqui, tá, então, cara, eu só tenho a agradecer, assim, fico até sem palavra, porque funciona bem, cara, já tentei, você sabe aquela velha história, né, ah, eu vou chamar aquele meu primo lá que conhece o WordPress, aí você, eu tenho também esse primo, tá, aí chamei o tal do primo lá, mas o primo também tem que ganhar o dele, aí você vai lá e paga o dele, beleza, você pagou o dele, só que na semana seguinte, o meu negócio exige que eu tenha atualizações constantes, então, você chega para o primo lá, ô primão, dá para você colocar aquela foto nova lá, ah, eu coloco, 80 reais, ah, tá bom, não vai dar certo, vamos fazer por agência, agência é o seguinte, você tem uma hora por mês e você consegue conversar com os caras e os caras vão colocar você numa fila de trabalho e quando chegar a sua vez lá, ele vai te depositar, então não tem agilidade, né, então a melhor coisa é você se educar e você mesmo faz e quando você educa e você mesmo faz dentro de uma ferramenta como a Builderall, você mesmo executa muito rapidamente e você nem se preocupa com isso, é quase que transparente, sabe, vai meio que na inércia, então é isso, a minha energia hoje ela está muito mais concentrada na estratégia do que na ferramenta, porque a ferramenta vai na osmose, cara, praticamente, né, no começo, no começo, Leandro, existe uma curva de aprendizagem também na Builderall como qualquer outra ferramenta, apesar que a curva da Builderall, na minha opinião, ela é mais curta, eu acho que você consegue, por ser intuitivo, você consegue até atravessar algumas fronteiras muito mais rápido, então eu consegui, dessa forma, trabalhar muito rapidamente o aprendizado da Builderall e concentrar o que realmente faz sentido para mim, concentrar a minha energia no que me interessa, que é a estratégia. Claro. Então, você falou de uma ferramenta aí, que é a Social Proof, hoje a Builderall ela está com o Builderall Social, tá, pessoal, é uma ferramenta que a gente já fez um treinamento, uma live, você pode procurar que tem, é uma ferramenta assim muito bacana, intuitiva, você pode até voltar aí, Alexandre, para eu comentar aqui. Vamos lá. O pessoal que está no YouTube aí é novo, como canal, se você não é inscrito também, já se inscreva aí, já ative o seu sininho, tá, e aqui a gente vai ter conteúdo direto, bem informativo. Essa ferramenta aí, o que ela faz? Toda vez que a pessoa cadastra o e-mail, aparece ali embaixo, né, então você pode colocar comprou, se cadastrou, certo, a ferramenta toda feita na Builderall, tá, então tudo implementado direitinho. Ali em cima também, a gente pode ver já o pixel do Facebook, né, já instalado, né, e aí, Alexandre, fala um pouquinho para a gente aí, como que você, aquela vez que você fez um tráfego, você investiu um valor, qual que foi o seu retorno, né, você até comentou comigo, tudo usando as páginas, o pixel do Facebook, fala se você já teve, teve alguma dificuldade de instalar o pixel, do Facebook identificar o pixel, né, e você criar os públicos, né, fala um pouco para a gente aí, como que foi a sua experiência aí, enxergar na plataforma e ver isso tudo funcionando aí. Então, beleza, em relação ao pixel, que é fundamental, você tem que ter o pixel do Facebook instalado em qualquer site que você tenha hoje, né, a Builderall, cara, é muito rápido, eu estou aqui nos bastidores do meu site agora, né, então, eu venho aqui, rapidinho aqui, vou mostrar onde está configurado, é um código aqui, é uma sopinha de letras aqui que a gente coloca do pixel do Facebook, o que que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que eu consigo, dentro da ferramenta Facebook, extrair todas as pessoas que navegaram dentro do meu site, isso gera um público, e quando isso gera um público, gera um público de pessoas que te conhecem, quando as pessoas te conhecem, você cria qualquer tipo de anúncio, você consegue trazer esse público para ser atraído para o seu anúncio, então, é muito fácil, muito rápido, eu, assim, eu recomendo não, é obrigatório você ter o pixel do Facebook dentro do seu site, então, eu trabalho dessa forma. Em relação aos lançamentos, a forma que eu atuo dentro do marketing digital junto com o Facebook, tendo o pixel do Facebook em todos os meus sites, como eu disse a vocês, eu tenho os públicos que me conhecem, e desses públicos que me conhecem, o Facebook também me dá a possibilidade de criar um público semelhante, então, a gente tem um público que te conhece, e um público que não te conhece, então, isso é o poder, gente, isso, a grande verdade é que eu faço meus lançamentos, faço minhas rendas, os meus faturamentos, baseado nessa estratégia, então, a Builderol me permite fazer isso de uma forma muito rápida, muito fácil, eu extraio esse público das pessoas que navegaram dentro do meu site, eu crio um anúncio, um anúncio pertinente ao assunto, esse anúncio, ele impacta esse público que já navegaram no meu site, e a minha conversão, o meu funil de vendas para a pessoa chegar no carrinho, clicar e comprar, é muito rápido, além do mais, no meu clube da estética, que eu mostrei para vocês há pouco onde estava lá o Social Proof, eu não estou adaptado ainda ao novo nome, tá? É, pô, não, mas pode falar. É, sou da velha guarda. As pessoas que são impactadas por esse meu anúncio, quando chega na página do Obrigado, e se por algum motivo ela não converteu, ainda eu consigo mandar um novo anúncio para ela de remarketing, mostrando para elas como que ela pode trabalhar aquela página lá, oferecendo não só a compra, mas também oferecendo um outro produto para ela de um menor valor. Então, assim, tudo muito fácil, muito rápido. Então, eu vejo a Meio Abderol meio transparente no processo, porque por ser tão fácil, eu nem me preocupo com ela, Leandro, eu me preocupo mais em fazer as estratégias que estão na periferia ali, né, que a Beiderol funciona perfeitamente. Então, dá para fazer. O meu faturamento foi batido recorde no ano passado, esse ano já batemos a nossa meta estipulada no meio do ano, tudo em função do marketing digital, é claro, existe ali a curva de aprendizado, errei para caramba, mas eu tenho autoridade para dizer o que não... Mais fins, né? Mais fins, né, cara? A gente tem que fazer. Não dá para a gente comprar curso, ah, eu vou pegar aquela receita mágica, vou aplicar aqui e vai dar certo. Ou, ah, eu vou comprar aquele programa de público secreto do Facebook, vou pegar aquele público secreto, vou aplicar aqui, vai dar errado, cara. O melhor público do Facebook é aquele público que você testou, que você otimiza ele todo dia. Então, assim, para o meu negócio, como é um negócio local, eu trabalho num raio, né? Então, vamos dizer assim, eu trabalho num raio de 3 a 5 quilômetros. Não é escalável, então, a minha escala é limitada. Então, eu tenho que trabalhar ali. Então, não dá para eu pegar um público de uma clínica de estética, de uma área nobre de São Paulo onde eu estou e trazer esse público para dentro dos meus anúncios. Vai dar errado, vai dar ruim, não tem jeito. Então, a gente tem que construir os públicos, né? Então, sempre assim, o melhor público é aquele que você cria. E a Builderol, cara, muito fácil de trabalhar, muito tranquilo e agradecimentos novamente, cara, porque tirou a empresa de uma zona de perigo, né? A gente estava numa zona de perigo, de verdade. e aquilo que você falou e eu falo também. Eu fui lá e fiz. Vamos fazer porque a gente precisa mudar o jogo. Claro. O jogo, né? Então, é a dica para todos aí. Seja você negócio local, seja você negócio digital, mais escalado do que o meu, mas se você não executar, não adianta você aprender. Não adianta você estar aqui toda quarta-feira a partir de hoje vendo depoimentos das pessoas que realmente faz e você não aplicar no seu negócio. Você tem que pegar e fazer. Pode dar ruim no começo? Pode, mas você vai otimizando todo o processo e com certeza, cara, não tenha dúvidas que você vai chegar num ponto ali de equilíbrio ali e vai conseguir coisas boas para você. Muito bom. É, o Alexandre esclareceu bastante dúvida aí, de questão de desenvolvimento, a Builderol funciona para negócio local ou não funciona, a Builderol funciona para qualquer tipo de negócio, tá? Então, se você esteja tanto querendo vender só seu produto no âmbito digital, ela vai funcionar, se você deseja trabalhar com o negócio local, ela vai funcionar, certo? E a gente tem que, vocês tem que ter, igual o Alexandre falou, a questão da curva de aprendizagem é muito importante, tá? Hoje, a gente tem um treinamento básico, a Builderol tem um treinamento avançado, diariamente, assim, a gente consegue colocar treinamentos novos, porque a Builderol, ela se atualiza muito, né? Então, assim, ela busca inovações, né? Então, quase tudo que a gente tem lá dentro, praticamente tudo é social growth foi desenvolvido lá dentro, né? Então, funciona perfeitamente, o Mail in Boss, entre outras ferramentas que você pode usar na sua plataforma, no seu site, no seu funil, então, já está bem lá, explicado, detalhado, mas você vai ver qual ferramenta vai ser essencial e você vai usar ela estrategicamente no seu negócio. então, talvez o seu negócio você não queira fazer e-mail marcha, talvez o Browse Notification, você tem a ferramenta, talvez você queira usar o chatbot, que o Alexandre já até usou uma vez, né? Que usou a estratégia de chatbot, certo? Então, você vai vendo e modelando conforme o seu nicho, o seu negócio, o que as pessoas estão aceitando mais, né? Então, hoje, hoje o Alexandre está no negócio, ele no início, você refez esse site, né, Alexandre? Você não chegou já para o site já pronto do jeito que está hoje, né? Você foi caminhando, desenvolvendo ele, colocando novas tecnologias, colocando o Pixel, trabalhando o H1, H2 do site, né? Para melhorar o SEO. Eu costumo dizer, Leandro, que um site ou qualquer movimento que você fala dentro do marco digital, ele é orgânico, você sempre tem que estar trabalhando ele. Então, o site que eu tenho hoje, ele funciona para mim, mas amanhã, talvez não. A estratégia que você falou aí que eu fiz e deu muito certo, que foi através do chatbot, funcionou muito bem naquela ocasião, mas eu já testei depois e não deu certo. Então, o marco digital, cara, ele é biológico, o negócio, todo dia você tem que mexer, né? A única coisa, a única coisa não, a grande verdade é que a gente não se preocupa no biológico da Builderol, porque isso aí, o Eric já está na frente, o cara já vai e pensa, aplica e faz a hora que você fala, porra, preciso do negócio, está pronto. Exato. Então, é um ser biológico, então a gente tem que trabalhar assim. Sim, isso é interessante, porque a gente fica preocupado, assim, e eu, como os outros conselheiros, como o time também de suporte, a Builderol, a equipe, o terceiro, todo mundo da Builderol em si, é uma equipe, é um time, a gente fica muito preocupado em trazer para vocês o melhor conteúdo de uma forma prática, né? Hoje, o que o Alexandre tem uma facilidade para trabalhar com a ferramenta, ela não foi feita do dia para a noite, certo? Ela teve uma curva, foi aprendendo, foi fazendo tutoriais, foi vendo os vídeos, foi errando, foi acertando, né? Para ele conseguir desenvolver tudo hoje. Hoje, se fosse, por exemplo, Alexandre, para você pagar uma agência, para fazer o trabalho que você faz hoje na sua clínica, você acha que conseguiria? Se não existisse a Builderol, eu teria que pagar, porque é o caminho único e obrigatório. Mas você acha que esse é com a mesma qualidade de visão, de negócio? De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. A partir do momento, porque assim, quem entende o seu negócio é você. Não adianta, é você que entende o negócio. Você pode trazer a agência top do Brasil para trabalhar com você, mas aí é ela que tem que passar pela curva da aprendizagem do seu negócio. de comunicar com o seu avatar, de saber a linguagem que você usa, de entender a sua identidade visual, de saber as coisas da forma que você trabalha, porque você só conseguiu contratar aquela agência porque você teve um certo sucesso para poder pagar essa agência. Então, essa agência não pode vir embaralhar tudo, ela tem que vir para agregar, para somar, não para dividir. Então, hoje, eu não contrataria, e assim, eu não tenho nada contra agências, eu tenho certeza que a agência dá certo em muitos negócios, está tudo certo, está tudo bem, mas para o meu negócio que exige agilidade, exige que a gente consiga fazer as coisas no time correto, eu sugiro que a pessoa que encabeça a empresa faça você mesmo. o cargo de CEO da minha empresa está aberto, se a comunidade tiver alguém para indicar para ser presidente ou CEO da minha empresa, eu estou contratando, porque o marketing digital, o tráfego, quem faz sou eu, porque o poder está no marketing, ele é tão importante como o seu diretor financeiro, ele é tão importante como qualquer, como o seu contador, enfim, ele está na mesma barra ali de importância, então, nesse quesito, faço eu, o resto, a gente contrata. Muito bom, você deu um embasamento muito legal no seu negócio, e trouxe para a gente um mindset bem interessante, daquilo que a gente sempre fala, o feito é melhor fazer, você tem que fazer sempre e otimizar os seus negócios conforme for demanda. Você falou muito interessante também, hoje, como você está desenvolvendo, a gente sabe que a gente como trabalha com o tráfego, a gente talvez lança a campanha ou ela não otimiza bem como a gente imaginava, a gente tem que tirar do ar, talvez muda uma headline no seu site, talvez muda o vídeo, então você tem toda essa automação. Eu não estou falando das agências que não vão fazer esse processo, mas acredito que é bem mais demorável, você está vendo, você está vendo as métricas, e eu falo sempre, pessoal, o marketing digital, como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, está só subindo, só subindo. se você não entra nesse mercado para aprender ou para aplicar ou para prestar o serviço ou para que seja para o seu negócio, você certamente vai pagar alguém para desenvolver o marketing digital da sua empresa e talvez não vai ser da forma que você deseja. Isso é fato, tem várias pessoas que já tiveram um investimento bem alto, eu acredito que o Alexandre também tem um investimento bem alto, é lógico que a gente tem que valorizar, tem muitas pessoas na Biderol que também fazem chips de trabalho e bastante sim, as pessoas já tem um know-how interessante, certo? Mas a pessoa pegar e ela desenvolver o negócio dela é muito melhor, então assim, você está chegando na Biderol, se você não conhece a Biderol ainda como já está no canal aqui, você pode se cadastrar, testar a plataforma, ver como funciona, correto? Você tem um suporte online, nós temos a live aqui constante, a gente vai ter outros quadros aqui também de live que é constante para mostrar um pouco mais sobre a interface, além da ferramenta, a gente vai trabalhar a estratégia, mindset e de tudo de uma forma assim que você vai identificar, talvez hoje você tenha um negócio local, você se identifica com o Alexandre, das formas que ele explicou, da forma que ele abordou, talvez amanhã quando tiver outra pessoa a desenvolver que o negócio é totalmente online, então você venda diferentes estratégias, diferentes mindsets, diferentes histórias, que hoje é... Quanto tempo você está na Biderol, Alexandre? Há dois anos, dois anos, então assim... É pouco tempo em tese. Isso, é pouco tempo assim, você entrou, rapidamente foi construindo seus negócios, depois assim, você está sempre desenvolvendo, que eu vejo sempre você postando novos conteúdos, trazendo novos, e também querendo entrar em novos projetos, tudo através da Biderol aí, mas assim, a gente vê, o Alexandre tem dois anos, talvez você comece ontem, ou mês passado, doer esse mês, você não vai ter o mesmo desempenho que ele tem, certo? Mas você, vendo os tutoriais, fazendo, você vai otimizar, eu te garanto aí, com os tutoriais, treinamentos, é mais de sete, você vai evoluir seu marketing digital muito rapidamente, e aplicar, não tem nada melhor que você ver uma coisa que você conseguir fazer, aplicar, desenvolvendo, e você vai sempre aprendendo, aprimorando aqui lá, e colocando para funcionar o seu negócio, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal, aí que está no online com a gente, se tiver alguma pergunta aí para o Alexandre, ou para mim, ou para o negócio dele, em si, né? Se quiser que vocês mostrem mais alguma coisa, ele pode perguntar, que a gente vai responder aqui, certo? E quando o pessoal pergunta ali, outra coisa interessante, a gente deve enfatizar, ô Alexandre, a questão do Abel Darol é o seguinte, a inovação constante, tanto da ferramenta, né? E como que ela, ela conversa muito com as ferramentas internas, né? Então hoje, talvez a pessoa tenha um site, mas ela não tem ideia que ela precisa de um e-mail marketing, certo? Ela não tem ideia que ela precisa, talvez, de um chatbot, ela não tem ideia, talvez, que ela precisa de uma loja virtual no futuro, né? Então hoje as pessoas começam com o site, mas o site é só o início do negócio. Tem outras formas, engajamento, trabalhar aí, como você mostrou, né? O pixel do Facebook, as estratégias de conversão, de criação de público, certo? Então com isso a gente tem, assim, uma integração muito boa com todas as ferramentas do Abel Darol e tudo que está aqui dentro, né? Imagina, antigamente, né? Eu entrei no Abel Darol um pouquinho bem antes aí com o Alexandre, acho que uns três anos, né? Era o MB100, né? Na época. E eu sempre queria que eu abrisse a plataforma, eu queria ter o e-mail marketing, o site aqui, as ferramentas, de tudo lugar, eu falei assim, é possível que não existe uma plataforma que tenha isso tudo que eu preciso, certo? Então você contratava uma ferramenta de site, contratava de e-mail marketing, contratava, aí essa eu não integrava com essa aqui, essa aqui tinha que abrir um suporte para essa, essa eu não conversava com essa aqui, não. Que você resolve tudo dentro da plataforma e se você precisar, tem um suporte online aí, o Cid, a Sandra, tem várias pessoas interessantes, inteligentes, a Érica também, tem bastante pessoas aí, competentes que vai te ajudar e outras pessoas também aí que vai te ajudar online ali, abrir um ticket, resolver seu problema e colocar o seu negócio para funcionar, certo? Então assim, é um business inbox mesmo, igual o Érica fala, um negócio na caixa pronto, assim, para você pegar e mostrar o que você tem que fazer. É, eu vejo muito, ô Leandro, as pessoas quando entram na Biderol, eu tenho dado, eu ajudo muita gente aqui no bairro, tá? Escolinha de futebol do meu filho aqui, o cara já está em cima de mim, já estou fechando um projeto com ele, tem a escola do meu filho mesmo, que ele faz no primeiro ano, tem oito anos, também já está, já está namorando comigo, vamos dizer assim, tem meu vizinho que tem uma loja ali de uniformes que já cansou de ver meus anúncios lá, o cara falou, meu, o que você faz, cara? Eu quero entender o que você faz e tal. Pode. É, então assim, eu estou, a Biderol está me dando a possibilidade de eu criar um segundo negócio, essa é uma grande verdade, né? Como agência de marketing local, no primeiro momento, não tem nada profissional, é muito com amor, muito com alma agora, nesse primeiro momento. Mas a grande verdade é que as pessoas quando entram na Biderol, elas veem lá, tem todas as ferramentas, cara, você tem 360 graus em ferramenta para você poder alavancar o seu negócio mais digital, mas as pessoas querem aplicar todas as ferramentas no primeiro momento, e isso para mim é um erro, você tem que fazer como você disse, do começo, faz o seu site, configura o seu e-mail, faz, coloca lá o seu social prof, enfim, você começa devagarzinho, Desse devagarzinho, você vai observando novas oportunidades de incrementar novas ferramentas e dessas novas ferramentas vão te gerar novas possibilidades, isso aí tem que ser com calma, é com o tempo e o tempo vai sempre trazer um retorno positivo para você, então a Builderol tem tudo, mas esse tudo ele tem que ser consumido no momento correto, hoje eu utilizo, eu diria para você 30% da força que a Builderol pode oferecer para o meu negócio ainda, porque eu tenho uma filosofia interna minha, assim, quando eu for colocar uma nova ferramenta Builderol para dentro, eu tenho primeiro que devorar toda a central de ajuda dela, eu tenho que entender de forma plena como funciona aquela ferramenta, porque a partir do momento que eu entendo e aplico, o resultado, cara, é certo, não tem erro, não tem erro, então é isso daí. Beleza, deixa eu ver aqui, a Anny aqui pediu para compartilhar o seu site, Alexandre, se quiser colocar no chat aqui, eu coloco no chat aqui do YouTube, o pessoal pode conhecer um pouco mais, ver como que você fez, né? Tá, quer que eu coloque aqui ou colocar no chat aqui, né? Eu coloco lá o canal. Tá bom, ecolifesaude.com.br Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem, pode fazer as perguntas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, o pessoal aqui parece que gostou, né? Deixa eu ver aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode, pode, eu coloquei o link aí, tá, nos comentários, também depois eu vou colocar na descrição aqui, tudo certinho. Então, pessoal, acho que é isso mesmo, né? Esse canal aqui é uma live, assim, bem descontraída, né? Acredito que vocês que estão vendo, talvez, possam estar aqui comigo também, e a gente vai fazer alguns barulhos aí para trazer várias pessoas, né? Eu quero pessoas de todos os níveis, pessoal, eu quero pessoas que construam apenas um site, eu quero pessoas que construam um funil completo, é porque são cases, são negócios, são, é uma base de conhecimento, certo? E talvez a gente pode opinar também em algumas melhorias, certo? Hoje o site do Alexandre, ele está no Google Ads, né, Alexandre, você faz alguns anúncios, você colocou ele no Google Meu Negócio, né? Você colocou o Search Google lá, né, no Google, a ferramenta que a gente, você já colocou, tem tudo, então tem sim, tem todas as, as, as ferramentas, né, embutidas que um site precisa, né? Pixel, Facebook rodando tudo perfeitamente, assim, o Alexandre começou de falar que fazia um anúncio e tinha que pausar porque como o negócio era local, ele tem, assim, uma certa demanda, né? ele consegue atingir uma quantidade certa de público e não consegue abrir como alguns negócios que a gente vê de venda online aí, como e-book ou área de membros, entre outras, né? Então o negócio, ele é restrito à quantidade de público e ele sempre fala, para, ele compra tráfego, ele faz negócio, ele faz vídeo, né? Ele, a esposa dele, né, que trabalha juntos, eles criam conteúdo, né? Eu sempre falo isso também, é na criação de conteúdo, criação de vídeo, ah, Leandro, eu não sei criar vídeo, cara, pega telefone, comece a criar vídeo, assim, a gente vê umas páginas de venda aí, que dão as pessoas que vendem alguns produtos, o vídeo não é profissional, mas é um vídeo, o cara fez o vídeo, o cara falou com as palavras dele, certo, tá? Ele falou de um jeito que engaja, conversando aqui mesmo, como a gente está fazendo aqui hoje, né? É um bate-papo, é uma interação de um projeto que o Alexandre mostrou, e aí, Alexandre, queria que você falasse um pouquinho também, que eu vejo que você está criando bastante conteúdo em vídeo aí, né? É, é verdade. Fala com a gente o crescimento que teve depois dos conteúdos em vídeo. Nossa senhora, cara, não, primeiro que você tem que aliar a sua, os seus vídeos com o tráfego que permite que depois que as pessoas veem seu vídeo, você extrai isso como público e você começa a depositar conteúdos para essas pessoas através do Facebook, para que essas pessoas convertam. Mas você falou uma coisa muito interessante há cinco minutos atrás. Ah, o pessoal tem medo de gravar vídeo. Cara, eu também, eu também tenho, mas eu aprendi, eu fiz um curso, sabe qual foi o curso? Eu peguei o telefone e liguei. É isso, cara, pega o telefone e liga. Liga ele, fala o que você tem que falar, conteúdo de valor e publica, porque as pessoas hoje, eu percebo, depois de tantos vídeos que nós produzimos aqui, e é todo dia, tá? A minha esposa acabou de chegar agora, ela fez agora uma live aqui, animal na clínica lá. E ela também não tem habilidades, assim, técnicas de produção de vídeo, mas ela vai lá, liga o telefone e faz. Faz, isso é. Faz, porque as pessoas hoje, elas não procuram aqueles vídeos que são muito robotizados. A coisa tem que ser mais humana, tem que ser mais espontânea. Exato. Tem que ser dito o que tem que ser falado. A verdade, as superproduções estão dando espaço para os vídeos do dia a dia, né? Não, as pessoas se conectam com pessoas e as pessoas são humanas e quem vê os vídeos são os humanos. Então, assim, pessoas com pessoas. Então, a gente produz vídeo, sim, e o que a gente observa agora, falando em relação a público, a gente observa que as pessoas que veem nossos vídeos, elas têm uma possibilidade maior de conversão de compra do que aquelas pessoas que veem os nossos stories ou que são impactadas por algum anúncio por banner. Porque você tem anúncios banner, você tem anúncio carrossel, você tem anúncio vídeo, né? Então, sempre quando você faz vídeo, a sua possibilidade de conversão é muito maior, pelo menos para o meu negócio que é serviço de estética, pilates, fisioterapia e tal. Tem funcionado muito bem. Então, assim, o que eu tenho feito ultimamente é me aprofundar um pouco mais na questão do tráfego para que eu consiga extrair os melhores públicos para que eu faça os anúncios. E uma das tarefas que a gente tem feito é justamente produção de vídeo para que as pessoas sejam impactadas por aquele vídeo para a gente construir o público. E aí, quando você fala de construção de público através de vídeo, se o seu vídeo tem... Nossos vídeos dão em média de 15 minutos os tradicionais, mas a gente tem aqueles vídeos que a gente chama de os pirâmides que tem uma hora, uma hora e meia e tal, que fica no canal do YouTube. Mas esses que são menores, eu extraio o ponto do seguinte, as pessoas que visualizaram de um vídeo de 15 minutos, se elas visualizaram 50% desse conteúdo, ela já consumiu boa parte do meu conteúdo. Então, ela tem uma possibilidade maior de conversão lá no final, lá na ponta, lá no final do funil. Então, eu acabo criando vários públicos por tempo de audiência e aí eu vou trabalhando esse público para fazer conversão lá na ponta. E funciona muito bem, cara. Assim, eu sou super contente de dizer. Dá para melhorar? Sempre dá. O que eu fiz hoje funciona amanhã? Talvez não. Talvez sim. A gente sempre tem que estar evoluindo e tem que otimizar seu público. Através de novos vídeos, você vai lá, incorpora, cria o Lookalike, enfim. Então, assim, é o poder, cara. Eu tenho ajudado, assim, eu tive um concorrente a semana passada que me ligou perguntando algumas coisas, assim, eu vi que ele queria até extrair alguma coisa. E eu sou muito honesto, muito sincero. Cara, pega e faz. Você quer vir aqui, senta aqui comigo e eu te mostro como faz. Não tem problema, tem para todo mundo. Nosso negócio é local, mas a gente tem uma densidade. Eu estou em São Paulo, cara. Tem uma densidade de pessoas que podem consumir tanto o meu serviço como o seu. A gente pode, enfim, a gente pode fazer alguma estratégia juntos. Então, assim, a Builderol, ela possibilita que eu crie esses públicos porque eu pego, se você pega a minha página que você colocou aí na descrição do Clube da Estética, não, foi eu que coloquei, do Clube da Estética, tem um vídeo do YouTube. E o que eu faço? Eu promovo a página, as pessoas entram na minha página, consomem o conteúdo através do vídeo e quando elas consomem, eu tenho dois públicos aí. Pessoas que visualizaram o meu site e pessoas que consumiram o meu vídeo. Então, você vê que é o poder. Você consegue construir um público muito interessante em função disso, né? Então, assim, eu queria dizer para você aqui agora, vou abrir um parênteses aqui, tá? A Builderol me ajudou muito, de verdade. Essa é uma verdade e eu queria oferecer para todo mundo que está na live ou para todo mundo que assistiu essa live daqui para frente, depois você coloca aí meu WhatsApp aí embaixo. Se tiver alguma dúvida em relação a tráfego de Facebook, eu abro o jogo, eu não escondo nada. Eu abro, eu mostro o que eu faço e o que eu faço tem dado certo, né? O melhor curso de Facebook que eu fiz foi a Central de Ajuda do Facebook, consumi alguns cursos que foram, para mim, foram zero, quase zero, mas eu fico à disposição da comunidade da Builderol até em uma forma de um obrigado aí de tudo que a Builderol tem me possibilitado aqui de crescimento da minha empresa. Tá bom? Muito bom. Isso aí, Alexandre. Show. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. A Maria Cristina está perguntando, primeiro deixa eu olhar para o Ezequiel. Ezequiel, você fixou o ícone do WhatsApp na página, tal, tal. se você quiser saber como, no treinamento básico, tem uma playlist aqui no canal, tá? E eu falo sobre isso lá. Você pode assistir, inclusive, se você puder assistir todos os vídeos, vai te dar um norte bacana, tá? Tem uma playlist escrito treinamento básico. Eu ensino também a colocar, mas isso é bem simples, você vai aprender rapidamente, ok? A Maria Cristina aqui perguntou se você usa alguma isca digital, ô Alexandre. Cara, uso, é consistência que chama. A consistência de a gente todo dia estar colocando um vídeo de conteúdo, de entregar o valor, de entregar o seu melhor, de entregar absolutamente tudo. Quando você faz dessa forma, as pessoas se conectam com você e elas vão buscar você como serviço local ou como serviço digital. Pode ter certeza. Muito bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, nossa amiga que está lá no Japão, abraço para o Japão aí. Ricardo, Marcelo, estou no começo de tudo, agradeço a oportunidade de aprender com vocês, muito bom, continue lá. Vem com gosto, estou aprendendo com essa coisa estratégica, é melhor fazer o site, blog, revista digital, fazendo conteúdo das minhas vídeos, excelente. Estou assistindo os tutoriais, todos o app, ok? Tem alguém aqui do Japão, tal, tal? A Michelle é a Michaela perguntou que template é esse. Eu acho que você pegou do zero, não é, Alexandre, esse template? Esse é o template do Alexandre. Eu peguei do zero. O maior barato da Builderol é isso, cara, é ter a possibilidade de sair do zero, de todas as formas. Eu peguei do zero, Michelle, peguei do zero e top, muito bom. Eu falo nos treinamentos o seguinte, eu dou treinamento em cima de template, mas quando você começa a ter uma noção do que o seu site precisa, você constrói templates muito interessantes, porque você consegue fazer do jeito realmente que você deseja. A Builderol te possibilita isso, ela te dá o caminho além dos templates já pré-definidos. Os templates, acredito que ajudam bastante quando a pessoa está iniciando, quando a pessoa está entrando, ela pode pegar um template, modificar algumas coisas que o site já está pronto, então otimiza muito o seu tempo, mas se você quer investir um tempo, fazer um design legal no seu template, otimizar as imagens, eu falo isso bastante no treinamento básico, a gente tem aqui a questão de otimização de imagens, de otimização de conteúdo, o seu site carregar rápido, inclusive vamos ter uma atualização do Pixel Perfect agora, que está previsto para o mês que vem, que vai otimizar muito o carregamento das páginas também, ok? Então assim, eu já fiz vários sites para empresas, para mim mesmo, eu também gosto de pegar o site do zero para desenvolver na base, para mim ter uma noção de cores, uma caixa legal, uma imagem, um ícone, um botão, um ponto estratégico e por aí vai, mas isso você vai pegar no decorrer do tempo quando você for trabalhando com a plataforma, que assim sempre que você for desenvolvendo você vai ver, olha, isso aqui pode ser assim, você deleta uma faixa, coloca outra, certo? Então dessa forma você consegue desenvolver um conteúdo de altíssimo valor e um site assim, com a sua cara, com a cara da sua empresa, com as cores que você deseja, tá? E por aí você consegue tocar o seu negócio. Mais alguém, pessoal, 31 pessoas aqui, chegou a 39 e tem 11 likes apenas. Dá um like na live se não gostou, se não gostou, dá um dislike, não tem problema, você sai assim, dá um feedback positivo para a gente, para a gente trazer mais pessoas aqui, certo? Então dá um like aí na nossa live, comenta aí se você tiver alguma dúvida ainda que a gente está indo para o restante final aqui da live, certo? Porque a gente, o roteiro que nós criamos aqui quer mostrar a estratégia que o Alexandre criou junto com a Bíblia do negócio local dele, acredito que está bem assim, mostrada, né? Acredito que vai ajudar vocês também de um jeito assim, que vocês possam pegar esse mindset, né? Talvez eu possa trazer o Alexandre aqui num outro momento também, um cara que entende muito de Facebook, né? Como ele se pontificou aí também. A gente faz algumas lives contra a ida dele e ter o contato dele também, hein? Então vocês começarem a desenvolver os negócios, entender um pouco melhor, tá? É. É, é só para, para mais um parênteses aqui, Leandro, é assim, tem que fazer, cara, tem que clicar e fuçar. A ferramenta não vai quebrar, você tem que clicar e fuçar. Pega um botão, clica, testa. Não deu certo? Joga fora, coloca outro e testa. Você vai chegar num denominador comum, né? Então, é assim que eu aprendi e é assim que eu recomendo, né? Tanto na sua vida pessoal como na sua vida aqui dentro da Builderol. Você pega e faz, né? Porque, senão você se arrepende daquilo que não fez. Então, isso serve também para dentro da Builderol. Então, quero deixar um convite para vocês aí. Coloca um hashtag aí, gente que faz. Se vocês colocarem gente que faz aí é porque amanhã você vai acordar e vai fazer, cara. Porque tem que fazer. Se você não fizer, ninguém faz por você. Isso aí. não adere aí, gente que faz. Aí. Gente que faz. Isso aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, eu vou finalizar aqui. Acredito que a gente passou um conteúdo bem interessante para vocês hoje, certo? E eu quero que vocês todos fazem, né? Acredito que na Builderol tem muitas pessoas de competência muito grande com técnicas, né? com... Aí viu quando a sua cabeça está fervilhando assim de ideias, mas você não consegue colocar para frente? Começa a fazer aquela ideia. Rascunha no papel. A gente tem um Canva que vai montar tudo para você bonito lá. Mas qualquer coisa, pega um papel, rabisca o que você está pensando e coloca em prática no outro dia, certo? E assim, desenvolve, faz, pratica, vê os vídeos, tá? Talvez não está na hora, por exemplo, eu estou lançando uns treinamentos sobre o Magento, certo? Tem gente querendo fazer uma loja virtual que nem o conceito básico de criar um site, um blog, a pessoa tem a noção, certo? Então, assim, não é desenderecendo a pessoa, mas tudo tem um passo, certo? Cria um site, cria um blog, faz alguma coisa legal, depois você monta a sua loja. Então, assim, vai por partes, porque senão você vai tomar um choque de ideias aí e você vai ficar um pouco, assim, estagnado, né? Você vai querer fazer um tanto de coisa e não vai conseguir fazer nada. várias pessoas que têm projetos interessantes, é isso. Ah, Leandro, eu quero criar um funil assim, aqui eu coloco o vídeo assim. O cara já sabe o que ele tem que fazer, impressionante. Leandro, eu quero criar um funil que o cara clica aqui, ele vai para essa página, você não comprou, ele vai para aqui, tal, tal. O cara já sabe o que tem que fazer e ele não faz, né? Assim, você vai criar um funil perfeito, você vai criar um site perfeito no primeiro momento? Talvez não. Talvez você vá otimizando ele, mas você pode ter certeza que quando você fez uma vez perfeito, viu que está ok, você vai fazer muito mais rápido que o conteúdo seu. Se você quiser refazer o seu site, você vai refazer em uma velocidade muito maior. Se você quiser criar uma estratégia, como o Alexandre sempre faz, uma estratégia, se todo, ele é igual, vocês viram que ele bateu um recorde de vendas aí, né? Da empresa dele, eu sempre acompanho ele, ele sempre me conta uns negócios bacanas que ele implementa, dá certo, e tudo através da Biderol. É Biderol, Facebook e Google. É isso, né? E dessa forma ele consegue colocar o negócio para frente só para sair perante os concorrentes com marketing e tal. Então assim, pelo valor que é o investimento da plataforma hoje, certo? A gente, a gente não, a gente, a gente, eu falo com as pessoas, o valor é risório pela quantidade de benefícios que a pessoa pode desenvolver, tá? Tem pessoas que vão criar só um site, tem pessoas que vão criar um site, um funil, mas vai estar lá na sua mão para você desenvolver, para você criar, para você ver um tutorial em português, né? Hoje é difícil a gente encontrar ferramentas excelentes com tutorial em português. Tem um chat online, eu praticamente já me enxergia com algumas ferramentas, você tinha que mandar um e-mail para o suporte, demorava talvez dias para responder e geralmente talvez as traduziam para o idioma dele e não dava um feedback legal, não era aquilo que eu estava querendo, certo? hoje nós temos um chat online que arrebenta o pessoal do suporte, vocês não resolvem no momento que vocês abram um ticket e jogam você para frente e faz, 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 deixa eu ver se colocou muita gente que faz, deixa eu ver, aí, gente que faz, assim, pega, muito bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, isso, Leonardo colocou aqui, a Builderall é sem dúvida a melhor solução digital, digital para qualquer empresa, isso aí, eu acho que o Leonardo, eu conheço ele lá do Everest, não sei se eu não estou confundindo, conversei com o Leonardo lá, não sei se é esse aí, se for, manda um oi aí, um abraço aí, se eu ver, a Ana Cristina aqui colocou também, nunca pensei que seria capaz de fazer um site aí, a Ana também, a gente acompanha alguns posts dele, alguns materiais dela que ela costuma fazer e tal, está fazendo, está fazendo, e não tem idade, não tem, aí, o Leonardo mesmo, abração, Leonardo. não tem idade, não tem, não sei nada, ótimo, sei alguma coisa, perfeito, vou aprender mais, né, e assim, eu só gosto muito da comunidade do Eduardo porque é o seguinte, o pessoal engaja muito com as pessoas, tenta ajudar, às vezes as pessoas me procuram no chat e eu não consigo dar atenção a todos, eu peço da desculpa porque assim, não tem como, se eu pegar para responder todas as minhas que chegam para mim todos os dias, eu não consigo nem trabalhar, certo? Então, às vezes eu dou um feedback lá, mas se você mandou para mim, também para os conselheiros, né, o pessoal do suporte, que a gente é muito aberto, a gente faz live no Facebook nosso, talvez você entra lá, a gente não consegue dar um feedback, mas é porque é questão de demanda, a gente consegue filtrar toda a demanda que vocês precisam para desenvolver um treinamento, para desenvolver esse quadro mesmo aqui, a gente vai manter ele, tá, é feito na Biderol, toda semana eu quero trazer várias pessoas aqui, eu, outras pessoas também, para você mostrar para a gente um pouco o que você está fazendo, certo? E mostrar de uma forma tranquila, um bate-papo, né, a gente está aqui entre comunidade, entre pessoas que desejam desenvolver o seu negócio de marketing e tal, e isso é muito importante, beleza? Deixa eu ver aí, o Henrique Teixeira colocou como precificar um site desses, o Henrique, é o seguinte, eu vou te dar só uma resposta aqui, mas eu acho que tem um treinamento meu no grupo de, tem um grupo, tem um vídeo meu, não sei se está no YouTube, tá, eu falo um pouquinho sobre isso, eu, eu prestei muitos serviços de marketing, fiz sites, e eu, no início, eu cobrava site praticamente de graça, porque eu não tinha autoridade no mercado, tá, então fazia o site para o cara praticamente só ele assinar a plataforma, eu fazia para ele, com ele, eu ia ter um case e ia começar a levantar, cobrei sites já de 500 reais, já cobrei sites de 7 mil reais, esse último site que eu fiz até um vídeo, que eu fiz, eu cobrei 7 mil reais no site para desenvolver ele todo, tá, mas tem várias coisas, blog, site, outras informações, e tem a loja ainda virtual que vai entrar nele, que provavelmente a gente vai colocar aí no mês que vem, então assim, de 500, eu já vendi até por 7, já vendi por 3, já vendi por 2, mas eu não sei, se o seu negócio for esse, você tem que começar de uma forma que as pessoas te conheçam, né, é a mesma coisa se você vai trabalhar para tráfico para alguém, Alexandre, a pessoa vai trabalhar quase que de graça, a pessoa tem que saber se você sabe fazer aquilo, agora quando você já tem um nome, quando você já tem assim, já tem alguns clientes, fica muito mais fácil você desenvolver esse projeto, beleza? pessoal, acho que aí, vamos finalizar, gostou? Dá um like aí na nossa live, comenta aí, gente que faz aí, boa restante que o Alexandre usou para a nossa live aqui hoje, certo? Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que deseja conhecer sobre marketing digital, né, essa playlist que a gente vai sempre colocar conteúdo interessante, para o seu grupo também, mande esse vídeo para ele, para ele entender um pouco, né, de como que pode fazer, como que é feito, o Alexandre saiu assim, eu acho que foi do zero, né, Alexandre? Você sabia construir um site? Você já tinha construído? Não, eu tentei fazer no Wordpress e desisti no primeiro minuto, eu não sei programação, é, não sei programação, e testei outras ferramentas também, mas apanhei um pouquinho, quando eu dominei a ferramenta, vi que aquela ferramenta tinha limitações e tal, e a Builderol é o seguinte, eu acho que eu sei tudo, mas quando eu acho que eu sei tudo, sempre tem um negócio novo, e aí, isso é bom, porque isso leva a gente mais dar um passo à frente, né, e a gente sempre está otimizando, esse meu site, ele foi muito precário lá no início, mas quando foi, quando era precário, para mim estava bom, porque estava no meu limite de entendimento de construção, agora não, agora ele já está um pouco mais encorpado, está mais musculoso e tal, mas tenho certeza que amanhã eu vou ter que mexer nele de novo, e é assim que é, é a vida. Isso aí, muito bom, vou fechar aqui, pessoal, agradeço a audiência de vocês aí, dá um like novamente, se não inscreve-se no canal, se você não está inscrito, manda esse vídeo para alguém, que acredito que vai ajudar, certo, para alguém que você está trabalhando no marketing e tal, com algum afiliado seu, certo, que você deseja ver um pouquinho, porque as pessoas geralmente têm uma dificuldade no início, mas é normal, como tudo na vida, tá, as pessoas não querem, as pessoas querem comodidade, na verdade é essa, e o que move o ser humano é essas questões, de você se desenvolver, de você se adaptar, de você evoluir, certo, você já pensou se a gente tivesse tudo, ah, o WhatsApp hoje, quando lançou a minha ferramenta, para quê? Facebook, eu tenho Orkut, hoje nem existe mais, não sei nem se você se conhece, certo, a Instagram, mais uma ferramenta no mercado, hoje está aí, certo, então assim, é, sai da zona de conforto, tá, e vem para a zona de confronto, aprenda, coloca o seu cérebro para trabalhar, coloca você, você tem muito mais capacidade, do que você imagina, você pode ter certeza, tá, você pegar o mindset, os treinamentos, e o que que você pode, talvez o que o Alexandre falou aqui, você talvez pega um pedacinho, e coloca no seu negócio, tá, ou talvez não pega nada, ou talvez pega muito mais, do que isso, tá, então assim, adapta o seu negócio, coloca o seu negócio para funcionar, coloca o seu cérebro para trabalhar, coloca, é, e faça, tem que fazer, não adianta somente você falar, amanhã eu vou começar, começa agora, agora é 10 horas, eu costumo trabalhar até meia noite, uma hora da manhã, fazendo alguns projetos aqui, né, então assim, não deixa para depois, acabou aqui, começa fazendo, vê um vídeo nosso lá, e por mim, eu finalizei aqui, se quiser deixar alguma frase para o final aí, Alexandre, para quem está nos assistindo, que eu já me despeço de vocês aí, até os próximos vídeos, tutoriais, vamos se encontrando aí. Beleza, obrigado aí Leandro, obrigado a comunidade, obrigado a vocês que ficaram até o final, vocês são as pessoas mesmo, que querem fazer o melhor, a verdade é o seguinte, a gente não pode procrastinar, o que a gente pode começar agora, a gente tem que começar agora, eu sempre brinco lá na empresa, assim, a gente tem que começar ontem, antes do almoço, então, vamos começar, vamos agir, vamos clicar e fuçar, a ferramenta não quebra, vamos entender ela, e é isso aí, muito obrigado a todos, boa noite, hashtag gente que faz, forte abraço a todos aí. Beleza, valeu pessoal, deixa eu parar.